Agora tem ovo, quer ver? Ovo. Opa. Mas esse aqui, ó. Esse aqui vai ser mais fácil, fechando. Esse aqui vai ser mais fácil. Vamos. Aê. Opa. Deixa aí pro pepe. Come comigo. Aê. Muito bem. Vamos aplaudir, vamos aplaudir? Opa, opa. É, ovo. Opa. Opa. Papai conta, tu vê? Opa. Opa. Ovo. Ovo. Ah, você quer os dois? Você quer os dois? Opa. 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 Prato. 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 Opa. Quer ovo? Ovo. 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 Eu perco o meu, o prato. Prato. É, ovo. Prato! Prato! Quer pegar ovo? Ovo! Pega o ovo, pega! Aeee! Muito bem! Muito bem! Bafo! Como é que pega o ovo? Mostra pro papai como pega o ovo! Aeee! Muito bem, muito bem! mostra pro papai como pega o ovo opa, não pegou ali, ó, como é que pega tem que furar com força o ovo aê aqui, aqui, aqui aê pronto como é que pega o ovo aê ó, chega assim é na boca, mamãe é na boca, que toa bota é na boca aê